Pessoas com carência de vitamina B5 podem ter mais dores de cabeça, distúrbios gastrointestinais, formigamento de mãos e pés, e a carência pode acontecer tanto pelo baixo consumo da vitamina como por mutação de genes como a pantetonatoquinase 2. Fora a avaliação genética, não existe um biomarcador ou um teste funcional para avaliação sanguínea, mas no caso de suspeita de deficiência de vitamina B5, podemos suplementar o ácido pantotênico, que tem uma biodisponibilidade média, ou o pantotenato de cálcio, que tem uma maior disponibilidade. E essa vitamina é especialmente importante para quem fez cirurgia bariátrica, para gestantes, para pessoas com diarreia crônica e para idosos. Não esqueça de assinar o canal para não perder os próximos vídeos.